Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, e estamos aqui num cenário novo na minha varanda. Eu dou esse vídeo para responder muitas perguntas que vocês fizeram no vídeo sobre os Estados Unidos da América, a dívida recorde de 33 trilhões de dólares. E muitos de vocês perguntaram nos comentários se os Estados Unidos da América tem a dívida em dólar, por que eles não imprimem dinheiro para pagar a mesma dívida? Já que a dívida está na moeda deles, eles poderiam imprimir. Porque diferentes países africanos, nós não podemos imprimir dólar, porque não é a nossa moeda. Nem tanto a nossa dívida, na sua maioria, está em dólar. Vem aí a discrepância da situação. Nós não podemos imprimir, mas eles podem, porque é dinheiro deles. Mas, já que eles podem imprimir dólar, por que eles não podem imprimir dólar infinito? Por que eles não imprimem logo os 33 trilhões de dólares? E pagam logo a dívida e eles voltam ao normal. Ficam em um país sem dívida. Nós temos que ter primeiro aqui, em atenção, é que dinheiro representa valor. Dinheiro é valor. E pelo menos no passado, o dinheiro era lastreado em ouro. Então, quando você tinha 100 dólares em mãos, alguns tendões físicos, você tinha o semelhante ou o equivalente a 100 dólares em ouro no banco. Ou se não fosse ouro, seria pelo menos algum metal precioso ou alguma coisa rara. Alguns países utilizaram costas do mar, coisas assim do gênero. Mesmo nós em Angola, né? Mas, geralmente, os países, depois da evolução do tempo, deram conta que o ouro é que seria o melhor ativo para lastrear as moedas fiduciárias. Então, os Estados Unidos da América também tinham o dólar lastreado em ouro. Mas, em 1971, eles decidiram remover. E por que é que os países tinham a moeda em si lastreada em ouro? Porque, quando você tem uma moeda lastreada no metal escasso como ouro, você não poderia imprimir dinheiro infinito. Então, como eu disse, você tinha 100 dólares em mãos, você tinha também o equivalente em ouro. Isso significa que, se um governo, um banco central fosse imprimir dólar, alguma moeda fiduciária, tinha que ter primeiro o seu equivalente em ouro. Isso significa que, para um banco imprimir dinheiro, primeiro, tinha que ter seu equivalente em ouro. Mas, em 1971, por causa da pressão, né? Lá da Guerra do Vietnã, e muitas situações internas nos Estados Unidos da América, e também, como eu falei no vídeo passado, eles já tinham o petrodólar, que é o dólar lastreado em petróleo. Eles removeram do padrão em ouro. E, a partir daquele momento, o governo americano poderia imprimir dinheiro infinito. Mas, esse dinheiro infinito é, entre aspas, porque, já que para imprimir, já que dinheiro significa, ou tem significado de valor, para imprimir o dinheiro, tinha que ter o seu equivalente em ouro. Mas, hoje em dia, não é mais necessário. Agora, tem que ter o seu equivalente em produção. Então, se o governo vai imprimir 100 dólares. Esse mesmo 100 dólares tem que ser, tem que ter o seu equivalente em produção na economia local. Então, tem que ter pessoas, ou indústrias, a trabalharem com aqueles 100 dólares, para não causar inflação. Porque, se o governo imprimir dinheiro infinito, vai causar inflação. E reparem que, só no ano de 2020, o governo americano imprimiu mais de 3 trilhões de dólares. Já era um escândalo. Esse foi o recorde do governo americano. Reparem, eles têm uma dívida, hoje, de 33 trilhões de dólares. E, em 2020, imprimiram 3 trilhões de dólares, que é o recorde do governo americano. Então, se eles imprimiram um recorde de 3 trilhões, eles não podem exceder. E você vê que, hoje, em 2023, infelizmente, o povo americano já tá sentindo os efeitos dessa impressão que se fez no tempo do Covid, com o objetivo que o que o governo disse, né, de utilizar para alívio da situação econômica da população local. Hoje, você vê que o preço, nos Estados Unidos da América, quase tudo tá caro, né? Casa, carro, mortgage, que é o pagamento da hipoteca da casa. E educação também, tá completamente caro. Alimentação, principalmente, se você vive em Nova York ou Califórnia, é quase sustentável. Até o ponto do nível de pessoas estarem a viver nas ruas ter aumentado bastante. Então, se o governo imprimir dinheiro e não tiver nenhum, não tiver esse dinheiro, não tiver o equivalente de produção desse dinheiro na economia, o que acontece é inflação. Então, os governos não podem imprimir dinheiro da maneira que quiserem. E sempre que você vê inflação num país, na maior parte das vezes, é causada pela impressão de dinheiro. dinheiro. Atenção, imprimir dinheiro não é a causa de inflação, mas imprimir dinheiro sem produção causa inflação. Vou dar um exemplo. A China imprime muito dinheiro e utiliza em produção. Você vê que a China é o centro de manufatura do mundo. Então, eles, quando imprimem dinheiro, realmente utilizam em produção. Então, a população não sente inflação e não existe inflação, porque esse dinheiro foi impresso, impresso, está a ser utilizado na produção local. Mas se um país imprime muito dinheiro e não tem produção interna, acontece inflação. E um exemplo é Angola. Você vê que no nosso país, nós imprimimos muito dinheiro nos anos passados. e estamos a sentir inflação agora. E quando um governo imprime muito dinheiro, o que é que o governo faz para procurar conter essa inflação? Aumente de taxa de juros. Porque quando o governo aumenta a taxa de juros, o que acontece é que as pessoas que têm dinheiro vão voltar a colocar o dinheiro nos bancos. Porque taxa de juros, basicamente, o governo está a dizer, vem colocar o teu dinheiro aqui, que eu vou te dar 10, 20% desse teu dinheiro. É por isso que nós em Angola temos a taxa de juros muito elevada de 17%. E o governo angolano está a dizer, coloquem o dinheiro aqui no banco, em Angola, e eu vou estar a pagar 17,5% todos os anos. Dinheiro esse que eu imprimi, que eu agora quero de volta, porque está a causar inflação na economia. Inflação essa aqui é o aumento do nível geral dos preços dos produtos e serviços. Então, é por isso que o governo americano não pode imprimir dinheiro ilimitado, porque se eles imprimirem 33 trilhões, o que vai acontecer é que a moeda vai ficar completamente desvalorizada e vai causar um colapso econômico, pessoal. Isso vai ser um colapso econômico, vai ser uma inflação gigantesca de 33 trilhões em papel. E quase todos os governos estão proibidos de fazer isso. Na União Europeia não tinha esse costume, só começaram a imprimir já depois do conflito da Rússia. Eles não imprimiam mais muito dinheiro na União Europeia, o Banco Central Europeu nesse caso. Só depois do conflito da Rússia é que depois começaram a imprimir, se a mora não me falha. E, epa, essa é uma prática que tem que ter se utilizado em muitos países. Mas eu queria passar essa informação para vocês, para vocês se colocar conscientes. Por que o governo não pode imprimir dinheiro infinito por causa da inflação? Apesar deles hoje não terem a moeda lastreada em ouro ou no metal precioso, eles não podem imprimir da maneira que quiserem, porque podem colapsar completamente a economia local com a inflação, que é o aumento generalizado dos bens de produtos e serviços da população local. Então, quero ver a tua opinião sobre a dívida pública nos Estados Unidos da América. E, claro, se você gostou desse cenário aqui, o sol já está se pó, né? Desse cenário aqui na varanda, acho que vou criar uns vídeos mais nesse formato para trocar uma ideia convosco, principalmente reagindo aos comentários que vocês colocam, porque esse vídeo foi feito nos comentários que vocês colocaram. Muitos de vocês comentaram no vídeo, mas sei que não podem imprimir, já que é a vossa moeda. Então, sempre que eu peço vocês colocarem comentários, coloquem mesmo, porque eu leio todos. Estando comentários do Facebook, do YouTube, do TikTok, eu vejo todos os vossos comentários. Posso não responder, mas eu vejo todos os comentários que vocês colocam. E temos aqui uma comunidade muito boa de pessoas que estão interessadas nos temas, né? Dos assuntos que eu tenho aqui criado para todos vocês. Então, eu fico por aqui, pessoal. Comenta aqui embaixo, do ponto de vista sobre esse vídeo e sobre o dólar. Partilha esse vídeo na tua rede social, no teu Facebook, no teu grupo do WhatsApp, para ver se vocês terem conhecimento, né? Daquilo que está se passando nesse momento no dólar americano. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Estamos juntos e até a próxima.